Bom, então a gente veio aqui apresentar um pouco do Plume e como é que a gente está usando ele para fazer compartilhamento de vídeos na URGS. Uma pergunta, alguém usa Plume aqui? Alguém já ouviu falar? Não? Bom, então eu sou a Liliane, CISA de mim na URGS há quatro anos e meio. Trabalho tentando achar soluções de software livre para a universidade. Trabalho com Linux, servidores Linux, LTSP, VPN. Já trabalhei com Fire, IDS, Switch, Cisco. Agora eu trabalho com outras coisas. E com Shell Script. Meu nome é Everton, eu estou na URGS há cinco anos. Eu trabalho principalmente com Linux, com servidores de e-mail, alguma coisa de internet e virtualização. Estou auxiliando a Liliane nesse trabalho. Então, a primeira parte da apresentação, a gente vai falar do Plume, vai apresentar ele. Falar um pouquinho do funcionamento, do ponto de vista de um CISA de mim, não de um programador. Falar um pouquinho das funcionalidades que ele tem. E a segunda parte, a gente vai falar como é que a gente está implementando ele na URGS. Apresentar um teste de carga que a gente fez, como é que a gente montou a estrutura, dividiu em multisites e fez outras coisinhas. A história com o Plume começou lá na URGS. Trabalhei quatro anos gerenciando a rede da física. Em março desse ano, fui para o CPD. Quando cheguei lá, o nosso chefe pediu para procurar uma solução de compartilhamento de vídeos. Porque tinha muitos professores que pediam para ter um site de compartilhamento de vídeos, para colocar aulas, vídeos que alunos faziam. Outra demanda que teve foi da URGS TV, que eles têm um acervo muito grande e está tudo no YouTube. Nada contra o YouTube, mas é ruim ter um monte de conteúdo institucional em um site estrangeiro e depender só disso. Além disso, tem o repositório digital da biblioteca, que toda a produção intelectual recebe um número de catálogos da biblioteca, inclusive vídeos. Então, a primeira coisa que a gente tentou procurar foi qual software a gente poderia usar para compartilhar vídeos. A primeira solução foi o Caltura. Caltura é um software livre na parte de transcodicação, só que a parte de portal, que é o que a gente precisava, é paga. A gente teve um pouco de dificuldade em falar com eles, porque eles queriam fazer uma solução de portal em cloud, coisa que a gente não queria, porque a gente já tem a nossa cloud e não queria depender de um site estrangeiro. E além disso, o preço para fazer o portal era muito caro. Então, depois a gente investigou o Plume. E uma das coisas que nos fez querer pesquisar mais, utilizar o Plume, é que a URGS já trabalha com Plone há quatro anos, sendo que o site principal é Plone há dois anos. E tem mais de 200 sites em Plone. O objetivo do Plume é ser um YouTube feito em Plone. Então, é para compartilhar vídeo baseado em Plone, software livre. Ele foi produzido em 2007 pela empresa australiana Engage Media, com colaboração com a Unweb.me, que é uma empresa com sede na Grécia. Essa Engage Media promove mídia livre. Esse aqui é o site deles. E abaixo eu vou mostrar uma instalação da primeira cara aqui. Aqui é a cara dele, depois de instalado. Aqui é o vídeo em destaque. Não dá para baixar mais. Está sem rede. E aqui são os outros vídeos. Essa é a cara do Plume. Aqui deu para baixar. O Plume é instalado através de um... O objetivo dele é ser instalado a partir do site config, do build-out. E ele já instala automaticamente todo o que ele precisa para funcionar. Então, tu roda uma configuração, roda build-out. Ele já sai instalando o Indinex, o Varnish, o WSGI, o Plone e o Supervisor D para startar os processos. Então, na verdade, ele tem já uma receita de bolo pronta que faz a instalação de tudo e já te larga com um portal com a sede de admin para começar a publicar. Uma das partes... A transcodificação é passar de um formato para o outro. Quando a gente tem o vídeo original, para exibir na web, é melhor que ele tenha uma qualidade menor para não ocupar a banda. Então, ele precisa ser transcodificado. Ele usa o FFMPEG, que é um software livre, para transcodificar. Eu li num livro do FFMPEG que o Google também usa para transcodificação. Daí, ele aceita vários formatos e ele transcodifica para a WebM e MP4 em duas resoluções. Isso tudo está dentro de um script e dá para editar essa linha do FFMPEG. Daí, essa transcodificação é feita através de um produto. O produto pode ser instalado junto com o servidor de plone ou ele pode ser instalado separado, quantos transcodificadores quiserem. Tem um detalhe importante que quando o vídeo é transcodificado, o original fica no plume e é feito o backup do original. E o transcodificado vai para as máquinas transcodificadas. Isso não é feito o backup e quando o usuário vai assistir o vídeo, ele acessa o plume, que ele envia a URL do transcodificador. Então, o usuário vai assistir o vídeo transcodificado direto do transcodificador. Aqui é uma outra funcionalidade que ele tem. É um player em HTML5. Ele permite compartilhar em redes sociais. Tem código para embutir em outros sites. Tela cheia. Aqui a escolha da resolução tem o original e as quatro resoluções padrão. E tem... Ele usa um site externo para a legenda. Isso foi uma... Isso foi uma das coisas que a gente não gostou muito, porque ele usa um site externo para a legenda. A gente não quer depender de coisas externas. Mas dá para desabilitar. Dá para desabilitar, mas os usuários gostam disso. E por que ele usa... Ele transcodifica para dois formatos, né? O WebM é um formato que o Google comprou e abriu. Então, e o MP4... A Microsoft comprou? Não. Tem que comprar royalties. Ah, tem que pagar royalties. E daí quem dá suporte a MP4 é a Apple e a Microsoft. E o WebM, o Chrome, o Firefox, o Opera. O Chrome é o único navegador que é possível ver os vídeos em três formatos. O OGG não trabalha no formato livre. Mas tendo o MP4 e o WebM, é possível usar qualquer um desses navegadores para assistir. Ele também tem um workflow parecido com o do Plume. Tem algumas modificações. Uma das coisas que tem ele... Aqui é o vídeo. Quando ele é publicado, pode botar em destaque. Vai aparecer lá na página principal. Aqui é o revisor. Ele não pode publicar. Mas ele pode... Ele não pode publicar vídeo, mas ele pode escolher o que vai ser publicado. Quando um vídeo é submetido à publicação, ele nunca vai direto ser publicado. Ele cai nesse estado de revisão pendente e alguém tem que autorizar. Ele pode ser enviado de volta, que é o esboço público, para o usuário fazer as modificações. Pode mudar para esse processando, para o usuário saber que ele está sendo analisado. Ou pode ser publicado. Isso, o revisor pode fazer. O colaborador é quem pode publicar o vídeo. E daí, se ele quiser fazer alguma modificação, ele tem que tirar da revisão pendente e botar para o esboço público. E o editor, ele pode retirar o vídeo. E ele é o único que pode apagar o vídeo. Vamos falar rapidamente de outras funcionalidades, que são até funcionalidades que o Plone tem. Essa classificação por categorias, o Plone não tem. É categorias de vídeos. Não são as tags. Com essas categorias, é possível fazer RSS, fazer buscas. Outra coisa é o ranking de vídeos. É possível dar uma nota de 0 a 5. Diferentemente do YouTube, que só escolhe se gostou ou não gostou. É uma maneira de classificar melhor o vídeo. É possível também, quando submete um vídeo, escolher o tipo de licença que ele vai ter. Pode colocar até a tua licença, se quiser. Também ele permite upload via o site, por HTTP ou FTP. Tem RSS, comentários. Daí, isso aqui é igual ao do Plone, tema configurável com Diaso e Backup. Então, a gente vai falar como é que a gente está implementando ele na URGS. A primeira coisa que a gente fez foi um teste de carga para saber se precisava botar um transcodificador separado ou não. A transcodificação acontece por fila. Se você submete um vídeo, daí vem outro usuário e submete outro. O primeiro vídeo vai transcodificar. E o segundo usuário vai ter que esperar essa transcodificação terminar para começar a outra. Então, aqui, não dá para ver direito. Numa transcodificação, o processador foi 20%. Aqui parou. Aqui é outra transcodificação. E o consumo da memória, 1 giga. E aqui foi quando foi feita uma transcodificação. Não dá para ler. O tráfego é bem pequeno. Mas, bom, dá para ver que o consumo de memória não é muito grande e nem consumo de CPU e nem de rede para transcodificação. Isso se quiser fazer uma transcodificação. Se quiser fazer mais, pode colocar mais instâncias do transcodificador na mesma máquina, rodar ele em outra porta, vai funcionar. Ou pode botar mais servidores de transcodificação. A gente acha que, no primeiro momento, isso não é necessário. Porque, no início, vai ter uma carga grande de conteúdo que a gente vai passar para lá. E, depois, os usuários vão colocando os vídeos aos poucos. Mas, não é nada que alguém vai morrer se tiver que esperar 10 minutos para mandar um vídeo. A gente fez um teste de acesso de 70 clientes ao mesmo tempo. Aqui é a transcodificação. Aqui é a transcodificação. Aqui parou. E aqui é a visualização. Não consome praticamente nada de CPU. De memória também, não. Só teve um aumento de 20 MB no tráfego de redes para 70 clientes. A gente escolheu esse número porque, nos streamings de vídeo ao vivo, que a URGS faz, esse foi o pico que tiveram de audiência. Então, a gente chegou à conclusão que, num primeiro momento, a gente vai manter o transcodificador e o plume na mesma máquina. Bom, cada unidade ou cada órgão vai ter o seu site de plume. E, em questão de backup, para facilitar, a gente resolveu fazer uma instalação principal e cada subsite ter o seu próprio banco de dados, até para saber quanto o usuário está ocupando no banco e depois pedir para colaborar, para comprar storage, etc. E, daí, a nossa ideia é pegar o RSS que ele gera e gerar um portal de vídeos para mostrar todos os canais. Aqui, vou mostrar... Não sei se a rede está funcionando aqui. Não está funcionando. O portal, a gente pediu para um programador só pegar o RSS e mostrar na tela, só para ter uma ideia de como é que ficava. Depois, isso vai ter que ser aprovado pelo comitê gestor para gerar o portal de verdade. Mas, a gente fez o teste e funciona. Infelizmente, não vou poder mostrar para vocês, mas está aqui a URL. E o primeiro piloto, então, está sendo a URX TV. Esse aqui é o tema que a Bárbara está desenvolvendo. A ideia é ter os programas e o vídeo em destaque e os outros vídeos. Isso seria um subsite. Então, as modificações que a gente tem que fazer foram separar multi-sites, separar o banco de dados do Plone. Depois, a gente queria botar HTTPS só para autenticação, porque o Plone permite ou rodar tudo na porta 80 ou na 443. A gente queria só a autenticação na 443. IPv6 e páginas de erros. Esses três últimos itens é tudo configurado no servidor web, o Endinex. A gente vai mostrar agora em detalhes como é que faz. Bom, para criar os multi-sites, tem que criar os diretórios separados do Blob Storage e do File Storage. E daí, no build-out, incluir para cada subsite a configuração. Depois, é só ir no ZOOP, incluir um ponto de montagem. Não dá para ver direito aqui na tela. Até quando incluir um ponto de montagem, ele vai aparecer como uma pastinha. E depois, entrando na pastinha, é só adicionar um site Plone. Isso é um subsite. Falta só um detalhe. Opa! O detalhe que falta é que o location, da mesma forma que na nossa hospedagem, esse location vai ter que incluir a raiz do caminho do ponto de montagem. Então, a gente teria um site que seria vídeo-durx.br, barra raiz traço urx.tv, barra urx.tv. Então, a gente teve que usar a mesma manobra que a gente usou na hospedagem, de configurar o Endinex para usar o Virtual Host Monster. E aí, ele oculta esse caminho que contém o raiz urx.tv através do Virtual Host Monster. E ele mantém só a raiz do site. Ele remove essa parte da URL que conteria o ponto de montagem. Tem um outro detalhe. Ali é o arquivo de configuração do Endinex, main.conf. Tem que lembrar de modificar o ponto template. Se rodar o build-out de novo, ele vai pegar daquele template e vai copiar para o arquivo. Então, fazendo essas alterações, isso já vai ter um subsite separado, com banco de dados separado e tudo mais. Daí, os outros detalhes para rodar a HTTPS. Vai lá no servidor Endinex, coloca para ouvir na porta 443, coloca os certificados. E daí, essas duas linhas, se conectar na porta 80 e tiver na URL aquelas palavras contendo o login, ele é direcionado para o endereço HTTPS. E se tiver na porta 443 e tiver aqueles endereços específicos para publicar vídeo, para fazer busca, ele vai direcionar para a HTTPS. Isso é para que todo o acesso não continuasse para o HTTPS durante todo o acesso ao site. Tem alguns javascripts que estão embutidos dentro do plume, que são carregados usando o endereço completo. Então, algumas coisas quebram se o acesso estiver sendo feito por HTTPS. Então, a gente preferiu que a autenticação seja feita por HTTPS e depois volte para a HTTP. Só que o próprio plone não tem nada configurado disso dentro do plone. Ele não sabe para onde está vindo. Então, a gente tem que forçar isso através do web server. O último detalhe de configuração é para utilizar a IPv6. Então, configurar no servidor web para ouvir a IPv6 na porta 80, qualquer endereço, na porta 443. E tem mais um detalhe que é o transcodificador que ele roda nessa porta 8888. Tem que colocar ele em IPv6, porque é dele que o usuário vai assistir o vídeo. E também para submeter o vídeo... Acho que não precisa. É só para o usuário conseguir ver o vídeo com IPv6. Isso a gente tem que fazer no Indinex, fazer esse proxy, porque o próprio transcodificador não está configurado para usar IPv6. Ele faz um bind no socket em IPv4 e a gente não foi a fundo na configuração do build-out ou do transcodificador para modificar isso. Mas, de forma mais fácil, era usar o virtual host. E, por fim, para não utilizar a página de erro do Indinex, as páginas de erro, a gente fez uma página... Páginas de erro personalizadas com o tema da URGS. E, daí, configurou lá no servidor web, dependendo do tipo do erro, exibia uma página com a mensagem configurada. Por último, um outro problema que a gente vai enfrentar, não terminamos, é que o sistema de bibliotecas que usa o software DSpace, ele, atualmente, está em desenvolvimento e o usuário submete um arquivo para ele, que pode ser vídeo. Daí, atualmente, o administrador manualmente pega a URL do vídeo.